Central Pagodão.net, calando a boca da concorrência Quando Almi chega, que dá de cara com essa multidão? Aí já era, corpo arrepia, coração espada E a gente só pede o 22, papai Eu sinto a grande emoção aqui dentro de mim No 22 eu tenho certeza que vamos voltar Almi me chama e vai fazer muito mais Vou seguindo com fé, seja o que Deus quiser Maravilha é ver esse povo que não arreda o pé 22 vem pra cá, se envolver nessa furia Se morrer meu povo, volta aí Almi com muita alegria Comando, comando, comando Almi passando, o povo se jogando Ieva levando Ieva levando Ieva levando Ieva levando Comando, 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 comando Almi passando, o povo se jogando Ieva levando Ieva levando Ieva levando Oh, 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 oh